Não dói, nem estava. Foda-se. Já pelei um já. Está um no meu carro ainda. Moraco, moraco. O carro está embalado. Espera, estou a dar rebol, estou a dar rebol. Vou-te matar assim, mano. Vou-te matar. Ai meu deus, o que eu acabei de ver. Eu tenho o Charo. Eu tenho o Charo que veste terrível. Mano, mano. Vai, eu devo dar rivive e cala-te, meu. Tu és uma casa de ardem. O que é isto, pá? Eu não quero-te cação, eu não quero-te cação. Atrás. Mata, mata. Estou relote, relote, relote. Mata o gajo, pá. Ai, e tu és um anormal, meu. Lol. Eu ganhei aquilo. Ai, oh Tiago, tu és terrível. Como é que tu matas o gajo da tua equipa? Como é que...